Terceiro, tem uma importância essencial. Olha só, a pessoa jurídica em débito com o sistema de seguridade social não poderá contratar com o poder público, nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. É uma forma de obrigar as pessoas jurídicas a se manter em dia com a seguridade social. Imagina que um governo vai abrir uma licitação para poder construir um viaduto em algum lugar. As grandes construtoras todas vão querer participar dessa licitação, mas as que estão em débito com a seguridade social não vão poder participar. Então, as pessoas jurídicas em débito com o sistema não podem contratar com o poder público. Também não podem receber benefício fiscal. Às vezes vem alguém um incentivo fiscal com uma redução de alíquota para um determinado produto se a empresa está em débito com a seguridade, ela não pode usufruir do benefício fiscal. E nem creditício. Imagina que o governo, através do BNDES, por exemplo, resolva conceder empréstimo para as empresas com juros de 0,5% ao ano. Nossa, algo fabuloso, né? Todo mundo, todas as empresas vão querer pegar esse empréstimo para dar um upgrade nas atividades internas. Mas as que estiverem em débito com o sistema não vão poder usufruir desse benefício creditício. Então, é isso que esse parágrafo terceiro quer dizer e ele é de extrema importância. O parágrafo quarto, ele fala sobre a criação de novas fontes de custeio para financiar a seguridade social. Então, a Constituição, nesse parágrafo, ela autoriza, né? A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social, obedecido o disposto no artigo 154.1. O artigo 154.1 é o artigo da Constituição que trata do direito tributário, que fala sobre o que uma lei para instituir novos tributos, novos impostos, precisa ter. Aqui nós estamos falando da seguridade social. E a seguridade social, aqui também a lei está autorizando a criação de novas contribuições para a seguridade social. E aí, em vez de repetir o que está escrito lá no 154, ela fala, olha, lá no 154 fala da criação de novos impostos. Aqui nós estamos falando da criação de novas contribuições sociais para a seguridade social. Mas você vai ter que obedecer, você, legislador, que for criar essa nova contribuição, vai ter que obedecer a mesma regra dos impostos federais. E qual é a regra que está lá no artigo 154.1? Que a criação dessa nova fonte de financiamento tem que ser por lei complementar, não cumulativo, e o fato gerador, quer dizer, a base de cálculo, não pode ser o mesmo de um já usado para outro tributo. Então, não adianta eu falar que a alíquota da contribuição social é de 20%, eu falo assim, olha, a alíquota das empresas sobre a folha de salários é de 20%. Aí eu crio um novo, entre aspas, contribuição, eu falo, a alíquota das empresas vai ter também mais 5%. A base de cálculo é a mesma, a única coisa que eu estaria fazendo é majorando a alíquota de 20% para 25%. Isso não pode, isso é majoração de alíquota. Para criar uma nova fonte de custeio, a base de cálculo tem que ser outra, tem que ser por lei complementar e não pode ser cumulativo. Agora, interpretação importante do Supremo Tribunal Federal. Lá no artigo 154.1 fala que a base de cálculo não pode ser a mesma de outro imposto. Aqui diz o quê? Que a base de cálculo tem que ser outra, mas não quer dizer que seja diferente da dos impostos. Eu posso ter algum fato gerador que seja, ao mesmo tempo, base de cálculo de um imposto e de contribuição social para a Seguridade Social. O que eu não posso é ter a mesma base de cálculo de imposto com imposto, contribuição com contribuição. Agora, contribuição com imposto pode. Então, qual a interpretação que nós temos que dar para o artigo 154.1, aqui no contexto do artigo 195, que é sobre a possibilidade de lei criar nova contribuição para a Seguridade Social. Pode criar nova contribuição? Sim. Desde que esta nova contribuição seja criada por lei complementar, seja não cumulativa, e não tenha a mesma base de cálculo de outra contribuição social. Vamos pular o parágrafo 5º, falar do 6º, que ele também está totalmente relacionado com o contexto do parágrafo 4º. Ele continua falando sobre as contribuições criadas. E aí, ele diz o seguinte, que as contribuições sociais que tratam esse artigo só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação da lei que houver instituído ou modificado, não lhes aplicando o disposto no 153b. Novamente, nós temos que ir lá para a parte constitucional que trata da criação e das limitações constitucionais ao poder de tributar. O artigo 153b, ele fala do princípio da anterioridade do exercício financeiro. O que acontece, então? Para a criação de novos impostos, tem que haver a anterioridade do exercício financeiro e a anterioridade de 90 dias. Aqui, nas contribuições sociais, nós não aplicamos da anterioridade do exercício financeiro, só o da anterioridade nonagesimal, de 90 dias antes, eu só posso exigir a contribuição após 90 dias da criação. Então, esse parágrafo sexto, ele é uma exceção ao princípio do direito tributário, denominado princípio da anterioridade, melhor dizendo, princípio da anterioridade do exercício financeiro. E a cobrança, então, dessa nova contribuição criada, ela pode ser exigida dentro do mesmo ano, só tem que obedecer a anterioridade de 90 dias. Fechando, então, essa questão. Lei complementar pode criar novas fontes de custeio da Previdência Social, desde que não seja cumulativo, não tenha a mesma base de cálculo de outra contribuição social, e a contribuição somente poderá ser exigida após 90 dias da publicação da lei. Lei complementar pode criar novas fontes de custeio da Previdência Social.